Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje você vai ver... Escola de Passo do Lumiar fica alagada por conta das chuvas. Na estrada da Maioba, um buraco se abriu e complicou o trânsito nesta quinta-feira. O IBAMA celebra 35 anos com ato em São Luís. E ainda, exposição de Vitor Brecheré está aberta na capital. Eu sou o Elton Oliveira e o Comunidade Urgente já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Comunidade Urgente, o programa que é exibido aqui na TV Alternativa, a Rede Gazeta, no canal 19.1 e também na internet. O Comunidade Urgente é um programa, você já sabe, não é? Que além das notícias do dia, também destaca os problemas nas comunidades em todo o estado do Maranhão. E aí a gente conta com você aí do outro lado. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema que você está vendo aí na sua rua, no seu bairro ou em algum ponto da sua cidade. A gente vai colocar no ar e cobrar dos órgãos públicos uma resposta, uma solução. Participe 981-65-5127. Você pode também participar de uma outra forma, pedindo alô, mandando alô para alguém, fazendo uma sugestão de pauta, um elogio e também, se quiser, uma crítica construtiva. Tudo por meio do nosso WhatsApp, é o nosso canal de interação com os telespectadores e internautas. O 981-65-5127. Participe! Olha, as chuvas continuam castigando os municípios da região metropolitana de São Luís. E os transtornos são muitos. Em Passo do Lumiar, a web Iguaíba foi afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. O pátio e os corredores da escola ficaram alagados e com muitas goteiras, como você confere aí nas imagens. Olha, as mães de alunos reclamam que os problemas são constantes no local. A grande preocupação é que isso pode causar acidentes para as crianças e funcionários da escola. Olha isso, gente. Parecendo uma cachoeira ali, a água caindo pela parede, alagando os corredores, o pátio da escola. Cena lamentável, cena vergonhosa na educação de Passo do Lumiar. Olha, isso pode representar um acidente, realmente. Isso aí é sinônimo de acidente. Não só para as crianças, como também para os funcionários lá da escola. Olha, a Secretaria Municipal de Educação de Passo do Lumiar não se manifestou. E a gente recebeu um vídeo mostrando que a escola Mariana Pavão, no bairro Rio Anil, em São Luís, também ficou alagada. Olha isso. O registro foi feito por uma mãe de um aluno lá da escola. Como é que a criança vai estudar numa situação dessa? Em meio a todo esse alagamento. Lembrando que quando a chuva passa, fica água acumulada. Logo no período que a gente fala tanto em combater a dengue, as arboviroses, e aí de repente o ambiente de educação está assim alagado. A gente chama atenção aqui, tanto da Prefeitura de Passo do Lumiar, quanto da Prefeitura de São Luís. Porque a situação aí é triste. Escolas que estão sendo afetadas. E detalhe, tá pessoal? As pessoas que enviaram os vídeos para a gente falaram que não é só por causa da chuva. Os problemas são constantes lá. São constantes. No período do verão, eles não resolvem. E aí esperam o inverno chegar para saber onde é que tem a goteira, onde é que tem um problema. Isso é vergonhoso, né? É a educação ludovicense em meio ao alagamento, assim como a educação lá de Passo do Lumiar. A gente fica aguardando aqui uma resposta das prefeituras, tanto de São Luís quanto de Passo do Lumiar, para falar se tem algum trabalho aí sendo preparado para essas unidades, tanto a web Iguaíba quanto essa escola aí no Rio Anil. O que não pode acontecer é que as crianças estarem em um ambiente assim úmido, correndo riscos aí enquanto assistem aulas. E nesta quinta-feira, um enorme buraco surgiu e complicou o trânsito de quem passava por um trecho da MA-202, a estrada da Maioba, no bairro Trisidela da Maioba, em Passo do Lumiar. O local foi sinalizado com galhos de árvores para evitar que condutores e pedestres se acidentassem. Olha isso, um buraco enorme ali, população passando em meio a essa cratera, gente, que risco, né? Aí é de competência da CINFRA, governo do estado, olha só. Aí não pertence de competência da prefeitura de Passo do Lumiar, aí é do governo do estado, haja vista que é uma MA, uma rodovia estadual. E aí, de acordo com uma nota que foi divulgada para a imprensa, a CINFRA foi até o local para fazer um levantamento. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu hoje um alerta laranja, que indica chuvas intensas em todos os municípios maranhenses. O aviso é válido até as 10 horas desta sexta-feira. O alerta também orienta sobre chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos, algo em torno de 60 a 100 quilômetros por hora. E risco de corte de energia elétrica. Além disso, pode haver queda de galhos, de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então, é preciso tomar todos os cuidados. Olha, nós vamos agora para um intervalo rápido. No próximo bloco, você vai ver Ministério Público do Maranhão entrega unidades móveis para atendimento da população. E ainda, IBAMA celebra 35 anos com ato em São Luís. Já, já. Música